Música Ei, ele começa Eu sou o mais Ei, eu não gosto da boa Não unidos, não unidos, do agora Márcia das Mães do Sol Não grita muito, a pessoa mal tá conseguindo Nem calar, ainda quer botar Olha, rapaz Tudo bem, Marcela Não, pare com isso, seu carlinho Não, não, só assim, só assim Olha aí, mostra o seu carlinho Mas não vou mostrar embaixo Agora, aumenta o sol também, aumenta o sol pro seu carlinho, Ricardinho Agora, aí É o nidos, agora Muito bom dia, Márcia das Mães Bom dia, meu amor Bom dia, meu amor Tinha uma virose muito forte, mas eu já estou melhor Tô com a voz ainda um pouquinho fanhosa, meio anasalada, né? Mas a gente vai melhorando Eu tô medicada, doutor Fábio e tal, já passou remédio mesmo Olha aí Eu tô rindo, ó Eu chego lá e já sei o que que é Não precisa nem examinar Mas ele examina E olha, são 10 horas e 59 minutos O programa hoje na direção de Eduardo Asforá Asforá Seja bem-vindo ao programa também Eu estou de Asforá Nilzinha está de folga, merecida Trabalha bastante o nosso Nilzinha Trabalha na direção aqui do nosso Agora Também trabalha aqui na redação É uma loucura, não para não, viu? E quem tá de volta Rapidinho, sabe quem tá de volta ao nosso programa? Quem? Aliás, até vem tempo Dá pra me acompanhar aqui? Dá pra me acompanhar aqui? Rapidinho, eu sei que todo mundo vai me matar agora Eu acho que... Vamos lá nós dois, Márcia Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui, ó Vem aqui, ó Pra onde que a gente vai? Aqui, ó Ele tá ali, ó Gesiel! Ele voltou Não dá pra aparecer Vai pra ele, aí Aê, voltou Dá pra ver? Dá pra ver? É porque ele tem sobretudo, né? Aqueles seguintos Olha o cabelo Ele tá de volta Bem-vindo, Gesiel, de volta Vai Olha, hoje já levei uma mijada De Cristiano Loureiro Manda mesmo Vem uma mijadinha Por quê? Porque eu fiz uma coisinha Aí... Aí... Porque eu fiz uma coisinha Ele voltou Eu falei, olha, não teve erro durante o mês, hein, seu Gesiel Aí ele... É, acabei de fazer um errozinho ali Bem-vindo, meu amigo Gente boa Ah, é porque ele tem que batizar Ele tem que batizar Vamos mandar o beijo Vamos Para o Anderson Tavares Anderson Tavares E pra cunhada dele, né? Que é a Eliana Eliana Eliana, né? Isso, Anderson Anderson Tavares que tá ali também Olha, eu queria dizer que o Ramal do Pau Rosa Voltou a luz lá pro Ramal do Pau Rosa Quilômetro... 21 Voltou a energia pra lá, minha gente Abraço Depois da denúncia que foi feita no programa da comunidade Aí... Sabe o que a gente ganhou? Eu e Matalé Mas só que eu sei que foi a Eliana que mandou Na realidade... Olha o que a gente ganhou Tava no saco plástico, né? Mas não vou trazer o saco plástico Azul, bonito Não é fino, né? Vou trazer o saco plástico pra cá Mas olha aqui, ó Ganhamos o tal do Ramutão Eliana trouxe o Ramutão pra gente Delícia Exatamente Muito obrigado, viu, Eliana? Um beijo pra você Um beijo Obrigada A gente ouve cada coisa nesse ponto Ouvi umas coisas assim Vou deixar lá Quando tu vai deixando lá Eu vou aqui no voo da vovó Tereza Que já tá me esperando ali Vem comigo, Carlinhos Já volto Olha só aqui Você pode ligar no 330-739-50 É um prestígio, seu Carlinhos? Olha Se fosse você, eu ligava agora E fazia questão lógica De vir buscar Porque senão, mano Seu Carlinhos vai detonar E tá bonito demais Olha só aqui, ó Que delícia Olha aqui, até minha unha tá feita Quero mandar um beijo pra Claudinha Que fez a minha unha Não posso comer muito Realmente Olha, você vai ligar aqui pro nosso agora premiado No 330-739-50 Você não vai dizer alô Você vai dizer Bolo da vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro em Manaus O quê? Repita Bolo da vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro em Manaus Beleza? Liga, participa no 330-739-50 E você já sabe que aqui Você falou certinho Você leva pra casa Lógico Que tá bem cedinho aí Nas suas bancas Também É o nosso Jornal em Tempo Que a Márcia já está De na mão com ele Cedinho Porque hoje é ponto facultativo Pros órgãos públicos Mas os nossos jornaleiros Estão nas ruas aí Pra poder vender pra você O jornal Que você fica Muito bem informado Com cultura Política Economia Tudo que você precisa Pra poder chegar Aonde você for Hoje Quem tá na iniciativa privada Que tá indo pro trabalho Já chega lá no trabalho Muito bem informado Destaque de hoje Que a gente traz no nosso jornal Foi um fim de semana Extremamente violento Você tá acompanhando Uma imagem aqui Que também é destaque No nosso programa Da comunidade Homens foram encontrados Espartejados Em sacos plásticos Nós vamos trazer Esse destaque hoje Aqui no nosso programa Da comunidade E você, claro Também vai acompanhar Conosco A apuração Do desfile Das escolas de samba De hoje A gente vai trazer Um material Uma reportagem Que o Alisson Mota Fez no fim de semana Sobre o desfile Das escolas de samba Tá acontecendo Nesse momento A apuração A votação Nossas equipes de reportagem Já estão lá Acompanhando a apuração Do desfile Pra gente saber Quem é a grande campeã Desse ano de 2018 E você E do outro lado Vai ficar por dentro De tudo Tudo isso E muito mais Só 50 centavos Tudo o que interessa Todas as informações Lembrando que você Também pode obter As informações Do seu jornal Na plataforma digital www.entempo.com.br Jornal e Tempo Tudo Agora Agora Vamos ajustar O nosso programa de hoje Vamos ajustar O programa da feminidade Olha São 11 horas e 4 minutos A gente já começa Falando de um caso Que um homem foi espancado Até a morte Na zona norte da capital Ele foi morto A pauladas E pedradas E detalhe Ele foi cortado Com garrafas De vida A gente vai trazer Esse destaque hoje No programa da comunidade E vamos trazer também As notícias do interior No Careiro Castanho A polícia investiga A morte de um jovem Conhecido como Birubiro O Birubiro Não era santo não De acordo com a polícia Ele pertencia A uma facção criminosa E esse crime Pode ter envolvimento Com o tráfico de drogas Pode ter envolvimento A polícia apura Investiga As circunstâncias Desse crime E a gente vai trazer hoje No programa da comunidade Os detalhes Desse homicídio Você vai ver também Mulher é presa Com dois quilos De maconha Do tipo skunk No momento Em que ia embarcar Olha Ela ia comercializar A droga Em Florianópolis Olha só Ela Olha só O que eu estou Acabando de saber aqui A comparsa dela Fugiu Fugiu Conseguiu fugir Ela não Ela conseguiu embarcar Não é Eduardo Ela conseguiu embarcar E a droga Minha gente Estava presa Nas costas dela Olha só Que triste Ela estava Desempregada Não é isso Marcia Estava desempregada E fez um empréstimo Comprou essa droga Toda Fiado Olha só Que desgraceira Que ela fez Na vida dela Está devendo agora O tráfico de drogas Dez mil reais Porque eles não perdoam E agora está presa É destaque A gente vai trazer daqui a pouco Aqui no programa da comunidade Vamos trazer também Latrocínio Um idoso De 66 anos Foi morto com dois tiros Depois de ser assaltado Na zona norte Da capital Infelizmente A gente traz Mais esse destaque De polícia Mas essa vítima Da violência E dessa criminalidade Que está aí Tirando o sossego Da sociedade Provavelmente aí Era alguém que sabia Que ele estava Com esse montante De dinheiro Que ele estava Com valores Na posse dele E infelizmente A gente traz Esse destaque Para você Que está aí Do outro lado Acompanhando as informações Esse assalto Esse latrocínio Aconteceu Tristemente A família Lamentando realmente A perda Desse idoso Que daqui a pouco Você acompanha Porque tem também A denúncia da comunidade Que vem da zona oeste Na rua Capitão Braz Lá na compensa Os moradores reclamam De doenças Alagamentos E as ruas Sem a tal Da infraestrutura A nossa equipe Foi lá Eu mesmo fui lá Vi de perto Esse problema Quando chove ali Meu amigo Alaga tudo Alaga tudo O pessoal fica triste E a água Entra para a casa Das pessoas E fora o lamaçal Que fica Enfim Daqui a pouco Você vai acompanhar Essa denúncia Da comunidade E hoje A gente também Vai conversar Com a coach Luciana Mendes Sobre emagrecimento E a importância De exercitar a mente Para alcançar O emagrecimento Definitivo Porque tudo está Na cabeça Não tem jeito Está tudo na cabeça Você não consegue Se controlar Diante de um bolo Não consegue se controlar Diante de uma refeição Ou come demais Além da necessidade A gente sabe Que é isso Eu coaduno Dessa dor Eu compactudo Ele é magra Desce Magra Nada Deixa eu fazer A circunferência Tem um metro De quadril Tem um metro É mano Está me olhando aí Tudo isso Deveu o bolo Deveu o bolo Arruma uma confusão Ei 11 horas e 7 minutos A gente até A gente se atracava Nesse bolo Comia esse bolo Com colher ainda Com a colher Comia sozinho Na moral Comia Eu sei Vendo no Netflix Como é que é 11 horas e 8 minutos Exatamente Pode começar um regime É isso Na quarta-feira de cinzas Exatamente Já começa logo É por causa da quaresma Eu já fiz uma aposta A partir do dia 16 Entrarei Eu estou de regime Todo dia E todo dia eu furo O regime São 11 horas e 8 minutos Tudo isso E muito mais São 40 dias e 40 noites Tudo isso e muito mais Você acompanha A partir de agora No nosso programa Da comunidade Que já começou E é isso aí Minha gente 11 e 8 E olha só Na quarta-feira É o dia do quadro Na minha casa Agora com ele Emerson Santos Você vai levar Os prêmios As lojas Variedades Salmo 91 Pra você O bairro escolhido Atenção Zona Norte É o Terra Nova Quarta-feira Vai receber prêmio Aí o Terra Nova Vai receber a visita Do Emerson Santos Aí na sua casa Levando os prêmios Do Variedade Salmo 91 Você que está aí Do outro lado Continua ligado com a gente E mandando Seu pedido Pode ir lá Nas nossas redes sociais No Facebook No nosso Instagram E diz lá Eu quero ir Eu quero que o Emerson Venha aqui na minha casa Eu quero que o Emerson Venha aqui no meu bairro Porque todas essas visitas Que a gente sempre faz Todos os dias São pedidos Que a gente atende Das pessoas Que conversam conosco Que interagem conosco Já é o 24º bairro Que a gente está indo Lá com o Emerson Já pensou Já pensou 24 bairros Nós já fomos no Coroado Já fomos na Cidade Nova No Nova Cidade No São Jorge Nós já fomos em todas As zonas da cidade Leste, Sul Centro-Sul Centro-Oeste Já fomos aqui no bairro Nossa Senhora das Graças Ou seja, toda Manaus Já foi visitada pelo Emerson Mas ainda falta muito ainda Falta muito Ele vai Ele vai Ele vai lá Ele vai lá 11 horas e 10 minutos Fala aí Vai lá Vem cá Valdir Que o Valdir do Intermeno Traz uma super dica pra você Dica de qualidade de vida De saúde Fala Valdir Alô Márcia Estamos de volta Pra falar do Ipermeno Fonte de Juventude Sim Porque quem toma Ipermeno Todos os dias Dorme bem Acorda bem Se livra das câimbras A diabetes baixa E a pessoa tem mais qualidade de vida Veja o que vai falar agora O seu Valdir O meu xará Seu Valdir Como é que o senhor chegou Na loja do Ipermeno Há dois anos atrás Eu cheguei ali com o seu Valdir Todo carangado Cheio de problema Era dor nas articulações Nervosismo Era uma série de problemas Cansaço O namoro não funcionava Depois que eu passei E tomar o Ipermeno Aí a coisa foi melhorando Hoje eu não vi o seu Ipermeno Tome o Ipermeno E faça exercício Que você vai ter uma longevidade Muito grande Isso é Ipermeno É resultado garantido Porque o Ipermeno Faz tudo isso pela pessoa Porque na verdade Quem combate os problemas É o seu próprio corpo O seu próprio organismo Quando você tem boa circulação O seu próprio corpo combate os problemas Compre o seu Ipermeno agora na promoção Dois frascos por R$ 100 Ligue agora e receba em casa 9-9-4-30-4-6-4-6 9-9-4-30-4-6-4-6 A loja fica ali Na Floriano Peixoto Número 215 No centro de Manaus Dica do Ipermeno Muito obrigado Sempre trazendo boa dica aí do Ipermeno E olha só São 11 e 11 E a gente vai falar de um assunto muito sério Em 2017 Nós noticiamos vários casos de abuso sexual Contra crianças e adolescentes Infelizmente Esse tipo de crime Tem se tornado cada vez mais comum E principalmente nas delegacias Lá são registrados Pelo menos duas denúncias São registrados pelo menos duas denúncias por dia São vários boletins de ocorrência Que acontecem nas delegacias De proteção à criança e ao adolescente E gente, pasmem A maioria dos estupros acontece Na própria casa da vítima Reportagem que a gente assiste agora As vezes eu me sinto muito frustrada E também um pouco de ódio Ódio porque talvez tenha acontecido com outras crianças Esse é o sentimento de quem já foi vítima de abuso sexual Esta jovem que vamos chamar de Jaqueline Que não pode ser identificada Foi abusada aos 7 e 12 anos Os dois agressores eram conhecidos da família Sempre fica uma marca, sabe? E por mais que aconteça com 7 anos Que aconteceu com 7 anos Dói quando a gente lembra Crianças e adolescentes como esta Carregam na memória momentos de tristeza Medo, sofrimento E o psicológico abalado E é dentro de casa que acontece A maioria dos crimes de abuso sexual E os agressores são os pais, padrastos, tios, avós Pessoas que deveriam representar proteção e segurança A essas crianças Mas que na verdade deixam marcas de sofrimento Segundo a Secretaria de Segurança Pública De janeiro a novembro do ano passado Foram 462 registros de estupro de vulnerável E esse número pode ser bem maior Todos os registros da DEP Claro, nós temos também aqui Crimes decorrentes da relação intrafamiliar Registrados Maus tratos, abandono de incapaz Que tem muito também Lisão corporal, violência doméstica Mas o que mais chega na DEP Infelizmente são crimes sexuais Depois da denúncia e do início das investigações A vítima é encaminhada para atendimentos de pós-trauma Mas esse processo não é nada fácil A gente vai trabalhar também a prevenção Para que não aconteça de novo Nosso trabalho, de forma lúdica Nós vamos ensinar para a criança O que é abuso, a prevenção, a proteção do corpo Depois de ser abusada sexualmente A vítima apresenta comportamentos diferentes dentro de casa Geralmente quando uma criança é vítima de abuso Ela apresenta comportamentos Então, por exemplo, não tocar na genitália Seja menino ou seja menina Então quando os pais vão dar banho A criança fica um pouco receosa Ela não quer ficar próxima de algumas pessoas Ou não quer ficar sozinha E geralmente os casos de abusadores de crianças Eles são pessoas próximas São tios, são primos, são vizinhos São amigos da família, são parentes Então cabe aos pais perceberem essa mudança de comportamento dos seus filhos E abrirem um espaço para que esse diálogo aconteça No caso de Jaqueline, a mãe soube das duas agressões e não fez nada A jovem mora em um abrigo aqui em Manaus Hoje, com 18 anos, tem uma filha de dois E diferente da dela, Jaqueline quer dar uma infância melhor para o bebê Eu quero dar uma vida melhor para ela Eu quero que ela não venha passar pelo que eu passei Por isso que eu vou lutar Eu vou estudar por ela, né? Porque eu faço tudo por ela E eu quero dar uma vida melhor para ela Mesmo com o medo e o trauma É a esperança de justiça Que faz muitas vítimas lutarem por um basta Na violência sexual contra crianças e adolescentes Que covardia, né? Nossa, a gente fica, né? É muito boa a reportagem E a gente realmente aqui lamenta esses casos que acontecem Não só na cidade de Manaus, mas também pelo interior, né, Márcia? Que a gente sabe de muita coisa, né? Nossa, é como tem Como tem pelo interior do estado, infelizmente Como tem outros crimes também no interior do estado A gente também não vai marginalizar o interior do estado Obviamente, como tem outros crimes Mas o problema é que no interior parece que existe Essa dificuldade de acesso Nosso interior As características e as peculiaridades dos nossos municípios São muito sugêneros Ou seja, são muito específicas, né? E a gente sabe que é tudo muito longe Tudo muito difícil O acesso à capital O acesso a toda essa tecnologia Investigação Eu estou falando isso exclusivamente Com relação à tecnologia policial Aos critérios de investigação que hoje existem Para poder apurar e identificar autores de estupros E fazer com que essas pessoas tenham um atendimento breve Aqui em Manaus, aqui na capital Tem toda uma equipe para poder atender estupro de mulheres Tem toda uma equipe para poder atender o estupro de crianças e adolescentes Então, no interior não tem essa equipe A equipe está formada aqui na capital É difícil encontrar médico especialista no interior Imagina uma equipe específica para poder fazer o atendimento De crianças, de mulheres e de adolescentes Que tenham sido submetidas à violência sexual Então a gente vê aí Crianças traumatizadas para o resto da vida Por um simples motivo, Bruno Se você vê naquele parente Que é o primeiro conceito de amor que você tem Primeiro conceito de amor que você tem na sua vida Essas pessoas convivem com você em casa Sua mãe, seu pai, o padrasto Aquela figura daquela pessoa que representa a autoridade O respeito que você vai se espelhar Para poder seguir a tua vida toda Aí você vê naquela pessoa um agressor Um violador E aí como é que você vai acreditar no ser humano E nos convívios sociais que no futuro você vai conseguir gerar Que no futuro você vai conseguir desenvolver E esse convívio social, a que me refiro Não é só o convívio social de namorado, de marido É o convívio do dia a dia De você confiar naquele seu colega de trabalho De você confiar em uma amizade De confiar naquele seu colega de faculdade, escola Quer dizer, como que a pessoa volta a ter a confiança no ser humano Porque lá atrás, o ser humano que devia amá-la, acalentá-la, cuidar e educar Atraiu a criança, foi traída Foi violentada, foi violada Por uma pessoa doente Doente, porque isso é uma doença É uma loucura na cabeça de um homem Ou de uma mulher O que você está falando agora, nesse momento E também que a gente viu aí na reportagem Que a maioria dos casos, eles acontecem dentro de casa E a maioria dessas pessoas são casadas, né? Convívio ali entre marido e mulher E muitas vezes também a vítima é o próprio filho, né? Por exemplo, o padrasto Vai lá e viola, abusa da criança E esses casos aqui, pelo menos aqui na cidade de Manaus Márcia, a gente tem uma delegada muito bem competente Que é a Juliana Tuma Que quando ela vê esse tipo de caso Eu tenho a pena do cabra Que é pego cometendo esse tipo de coisa Eu até fico triste, né? Quando a gente vai fazer reportagem na rua Vai fazer uma prisão com alguém que foi aí, né? Pego estuprando uma criança Tio A gente trouxe vários casos no ano passado, né? Trouxe vários Trouxe vários Então assim Nós trouxemos casos de mulheres que são babás e tudo Quando é descoberto Eu tenho certeza que tudo melhora, né? Tudo melhora E a gente viu aí vários desabafos Pelo menos ela sai daquele momento de violência e de agressão Vários desabafos aí na reportagem E a gente sempre está aqui, né? Para noticiar esse tipo de coisa, infelizmente Mas também está aqui para noticiar coisa boa 11, 19, falar em coisa boa A gente vai ter carnaval daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso próximo bloco A gente vai para o rápido intervalo E a gente vai mostrar que teve muita coisa legal aí no fim de semana Teve baile de criança lá no Parque da Criança, né? A gente explica as escolas de samba, né? Lá no Sambódromo Qual será que vai ganhar a Matalazmá? Está acontecendo a apuração agora Daqui a pouco Marquinhos e Pereira Daqui a pouco começa a apuração Traz a apuração ao vivo, direto para o Sambódromo E nós vamos acompanhar também, viu? 11, 20, o Agora Volta já já Fiquem ligados Daqui a pouco a gente volta Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri